E cada proque noção, ele vai te atropelar Ele vai te atropelar Ele vai te atropelar Ele vai te atropelar Ele é o DJ Man Ele é o DJ Man Ele é o DJ Man O Itaca fogo no skunk Os menor tão enjoado Tamo trajado de ukulele no toque da BMW O grau nós tira de giro Os bico fica revoltado Para a posa e comenta Porra que menor folgado No grau nós tira de giro E onde passa incomoda E elas quer fechar com nós Porque sabe que nós é foda Pusou na BMW Na F8 e no Corolla E elas quer fechar com nós Porque sabe que nós é foda No grau nós tira de giro Os bico fica revoltado Eles não gosta de nós Porque sabe que é do caralho Pusou na minha F8 Na Loura que eu to do lado Para a posa e comenta Porra que menor folgado E hoje é a reviravolta Dos que nunca foi lembrado Um brinde a nossa vitória Que se for dos recalcados E cada produção Ele vai te atropelar Ele vai te atropelar Ele vai te atropelar Ah, 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 ah Se é o DJ lá Ah, 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 ah Se é o DJ lá Vai tacar fogo no skunk Os menor tão enjoado Tamo trajado de ok No toque da BMW No grau nós tira de giro Os bico fica revoltado Para a posa e comenta porra Que menor folgado No grau nós tira de giro E onde passa incomoda E elas querem fechar com nós Porque sabem que nós é foda Pousou na BMW Na F8 e no Corolla E elas querem fechar com nós Porque sabem que nós é foda No grau nós tira de giro E os bico fica revoltado Eles não gostam de nós Porque sabem que é do caralho Pousou na minha F8 Na loura que eu tô do lado Para a posa e comenta porra Que menor folgado E hoje é a reviravolta Dos que nunca foi lembrado Um brinde a nossa vitória Que se for dos recalcados